O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 5 de junho, em Tapes. O crime ocorreu na rua Arambaré, no Balneário Rebelo, quando homens armados entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, identificadas como Marcelo Silva de Lima, de 33 anos, e Maria Cristina Rodrigues de Oliveira. A Brigada Militar e o SAMU foram acionados e atenderam a ocorrência. No primeiro momento, as duas vítimas foram encaminhadas conscientes em estado grave ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, com ferimentos no peito. Já pela manhã, Marcelo Silva de Lima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no hospital. A companheira de Marcelo segue internada em estado grave. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as reais circunstâncias do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto